Fala galera, beleza? O Alassim Martins aqui. Vou estar trazendo uma dica pra vocês, diferente de tudo que eu faço aqui no meu Instagram, porque eu considero isso, né, utilidade pública. Pra quem gosta de criar conteúdo na internet de local fechado, assim como eu, e dispõe apenas de um telefone celular, sabe que utilizar a câmera traseira do teu telefone é a melhor coisa, né, já que ela tem uma qualidade maior. Porém, a gente fica limitado, já que a gente não consegue enxergar, né, o que está acontecendo na tela, então muitas das vezes você fica fora de foco, né, enfim, fora do enquadramento. Então você tem que estar optando por usar a tela, a câmera dianteira, né, do teu telefone, porém você acaba perdendo na qualidade, né. Existem umas telinhas hoje que você compra, gruda atrás do teu telefone ali, onde você consegue espelhar a tela do telefone, então você pode utilizar a câmera traseira, mas está vendo tudo o que acontece nessa tela aí. Ela é bem prática, você pode levar pra todo lugar, porém é bem cara, bem cara. Então eu vou trazer uma solução bem barata aqui, ó, que é esse cabinho aqui, é um cabinho OTG, você encontra no Mercado Livre, a pontinha dele aqui é pro tipo Lite do iPhone, então atrás aqui ele vai ter uma entradinha pro carregador e uma entradinha HDMI, que você pode estar tirando isso, jogando pra um monitor, que você pode comprar usado mesmo, R$100, R$150, né, esse cabinho aqui deve, sei lá, custar uns R$200, você não deve gastar R$400 se você for montar esse kitzinho e você consegue usar agora que eu estou usando a câmera traseira do meu telefone e espelhando pro meu monitor aqui, nesse caso eu consigo ver tudo o que está acontecendo, beleza?